Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoa. Esse é o resultado da Mega Sena, 06, 14, 24, 34, 39, 58. Vamos conferir a outra tabela? Aqui tá. 3 menos 1, 3 menos 2, 1. 2 com mais 2, 4, daria 14. 2 com mais 2, aqui daria 24. 2 com mais 2, daria 34. 3 com mais 3, daria 06. E aqui daria a 58, ó. 3 com mais 5, daria 58. Aqui só não daria 39. A estrela deu a quina. Aqui também deu a quina. 39, 34, 58. E daria... Desdobrando, daria 14. Aqui daria 4. Esse aqui. Você joga o 2 aqui. 58. 1 no 6. 1 menos 6, 5. 2 aqui, daria 58. A 06 já tava aqui no meio. A 34. O 1 aqui. E esse aqui. Daria 24 e a 34. Aqui daria 06, a 24, a 34, a 39, a 58. E aqui vocês contassem, daria 14. Então, aqui deu a cena. Aqui deu a 34 e a 39. Aqui, 56 com 2, daria 58. 3 menos 2, daria 14. Aqui já daria 14. A 24. Ou se você joga o 3 aqui, também daria 24. Aqui direto, daria 24, ó. A 34 aqui, o contrário. A 58, seria 1 com mais 4 e 5 com mais 3. Daria 58. Aqui daria a 14. 1 menos 4 e 4 com mais 5, daria 39. 5 com mais 1, daria 06. Qual a outra? A 14 já estava aqui direto. Aqui estava 24. Então, era isso. 06, 14 e 34. Só esse cantinho aqui, ó. Se eles jogassem pra lá e pra cá, daria tudo. Aí, aqui, nesse desdobramento, daria... Esse aqui ficou mais difícil, viu? Dar isso aqui. Não bateu muito, não. Aqui, o 5 no 1, daria 06. Aqui, daria 58. Ó, esse nesse, daria aqui 58. Jogaria aqui 06. 1 menos 5, 4, né? Não, não daria 50. Ah, 14 aqui, não. Aqui, daria 34. Se jogassem esse aqui, ó, daria 34. Então, vamos pro próximo, gente. O jogo da velha, o desdobramento do jogo da velha foi muito bom dessa vez, ó. Vocês podem fazer também, gente, assim, ó. Vocês colocam 06 com a 14. Coloca 24 com a 34. Coloca 39 com a 58. E aí, vocês vão achando o número aqui, tá bom? Ó, cada um desses aqui, vocês tentam achar o número... Que também dá certo. E aí, vocês continuam na hora. E aí, vocês... E aí, vocês...